Presidente, senhores e senhores deputados, da declaração política abrangente que o senhor deputado André Coelhima fez, destacarei a situação do CEF, que continua a estar no centro das atenções e ganhará agora mais atualidade face à reabertura gradual do movimento aéreo e marítimo, ao alargamento das viagens, sejam de turismo, sejam de negócios, e por esta via pode potenciar as atividades criminosas. Entretanto, o que não falou na sua intervenção, também relativamente a isto, é que um elemento que seria importante, que é não trouxe o reconhecimento de que o PSD, enquanto foi Governo, nada fez para valorizar os trabalhadores do CEF. Antes procurou, como em toda a administração pública, desvalorizar as suas carreiras, cortar os seus salários e direitos, degradar as condições de trabalho. E, por outro lado, o PSD não refere a outro aspecto importante, que é a ação contra os imigrantes, contra todos que procuraram em Portugal um trabalho para sobreviver, melhorar a sua vida e a dos seus, a opção de cada vez mais gritante estigmatizar aqueles que contribuem com o seu esforço para a economia nacional, que concordará que, neste ambiente geral, criou condições propícias a que alguns pudessem sentir à vontade para praticar abusos e violações à lei, que devem ser frontalmente afastadas, como no caso de Odmira. Não lhe parece, Sr. Deputado, que a resposta a problemas que existam no CEF, para além, ou não a reestruturação, ou a reestruturação, está muito mais na valorização dos agentes do CEF, dos seus salários, das suas condições de trabalho, dos seus direitos e até da sua formação? E está o PSD disponível para isso? Ou, quando se falar de aumentar os salários dos trabalhadores do CEF e da administração pública em geral, como hoje exigem na greve convocada pela Frente Comum, vai levar as mãos à cabeça e dizer que isso nem pensar? Obrigado.